Música Oi gente que é bem-se, sejam bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal Vocês sabem, mano eu não vou ficar enrolando né, vocês sabem como funciona Eu estou aqui na MC Central, nós iremos jogar no Skywars, então eu vou entrar em uma partida e eu já volto Então já deixa o like, eu sei que vocês curtem Skywars no canal, uou Beleza galera, entrei aqui em uma parte, meu Deus olha esses itens cara, estamos muito bem já de início galera Já pegamos aqui um peito dourado, um capacete e uma bota boa, só faltou aquela espazinha de cima né, mas bom A gente já pegou 5 maçãs douradas, então, meu Deus calma cara, calma cara, ó, somos friends cara, somos friends Por que que vocês estão me atacando cara, meu Deus mano, ok, tá, eu vou fingir que o cara é meu amigo E que na verdade ele só se confundiu e entortou um pouco a flecha, mas eu vou tacar a flecha nele só pra largar a mão de ser boroca Ah, eu tô errando todas as flechadas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui atrás pra eu não tomar a flechada Tomara que aquele... Mano, eu não tô acertando Pronto, tô acertando Tomara que eu não caia cara, meu Deus, os caras tão me atacando tudo, os caras tão me atacando tudo Bom, eu vou esperar agora, boa, um, agora a gente vai pro meio assim no estilo Venextreme mesmo Vamos, sai daqui, sai daqui, sai daqui Boa, 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 boa Uh, uh, ó filho da mãe Caraca, 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 caraca Meu Deus cara, o cara tá forte galera, o cara, meu Deus, isso daqui tá muito lagado Já foi melhor hein, miss central Já foi bem melhor hein Caraca, matei galera, que tenso, que tenso Capacete é bom, capacete é bom Preciso de mais maçã e de uma calça Calma, calça, cal... Vou pegar essa aqui mesmo Já vai ajudar mais que essa calça aqui, né velho Tá, eu não sei porque tá tão lagado assim o jogo Ô filho da mãe, você acha que você pode matar os amigos assim? Você acha que você pode de boa? Meu Deus, agora o cara tá focando em mim, velho Ô feô, feô galera Por que que eu fui entrar em treta com esses caras, mano? Por que que eu tenho que entrar em treta, né? Eu tenho que entrar em treta, senão meu nome não é Bibi, velho Calma, 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 calma Ainda vou matar, ainda vou matar Caraca, caraca, caraca Sai, sai, sai amigo Caraca Mano, eu ainda saio disso, mano Ainda saio dessa parada Viva no caso, né? Porque morta já não vai adiantar muito, Bibi Mano Tô meio que ferrada, galera Preciso matar aquele cara Só que ele tá forte Ele tá forte Meu Deus, cara Meu Deus, já toma essa fechada na bunda, né? Beleza Toma de novo Olha o cara ali O cara só tá esperando eu ficar com pouca vida Tipo, matar esse cara e ficar com pouca vida Pra ele vir e atacar Aí vai ser sacanagem na Bibi, né, mano? Vai ser sacanagem na Bibi Calma Ele caiu e eu caí também, velho Eu sou uma boroca mesmo Ele tá com pouca vida, será, mano? Só sei que acabou minhas flechas E agora eu tô mal Tô mal, mano Calma Ele tá vindo me atacar mesmo por trás? É isso que eu... Queridinho Mano, o cara tá vindo me atacar, velho Vamos, vamos, vamos Já foi você então, querido Já foi você então, querido Certo, cê é quem? Certo, cê é quem? Boroca Boroca Calma, acertei, acertei Boa Caraca Caiu Boa Acho que eu consegui, consegui Ah, mano Deu como ele se suicidou Ah, não posso fazer time, galera Ele não pode fazer time Senão é sacanagem com os outros Poxa vida Vamos lá Uh, peguei uma calça aqui Eu preciso de mais maçã, cara Ih, mais flecha também Mais flecha também é sempre bom Vamos lá Eu preciso de mais maçã Ou uma bota aqui Mas eu já tenho bota, se eu não me engano É, eu já tenho tudo Só falta maçãzinha, né, velho? Pra dar aquela complementada E também flecha Boa Flecha tem aqui Um pouquinho mais de flecha Não, aqui não tem Caraca, não tem mais maçã nisso daqui, galera Não tem mais maçã nisso daqui Mas ok Deixa eu avistar os inimigos Só tem esse cara aqui Então eu acho que eu vou Na flecha Acho que eu vou na flecha Deixa eu fazer assim Deixa eu fazer assim Ele tá pedindo time Mas não dá pra fazer time, cara Você tá de sacanagem? Vamos lá Cheguei aqui por trás Oh 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 Não, 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 não Você tá louco Você tá louco Você vai matar Você tá noiado Caraca, galera Já ganhamos aqui a primeira partida Então eu vou Para a próxima Beleza, galera Entrei aqui no mapa Modernized Olha só que ruim, galera Olha só que ruim Peguei alguns itens ruins Espada ruim Tudo ruim Então eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui pra ilha do cara Que eu não tô com paciência Pra ficar minerando, cara Eu vou ficar Vou aqui pra ilha do cara Já vou Ih, ele saiu pra fora Ele saiu pra dentro É meio osso, né Sai, sai parceiro Sai parceiro Ele tá pior que mim Que mim Tá certo? Ele tá pior que eu Ele tá pior que mim É osso Caraca Ele tava pior Então era mais fácil De vencer O PVP Vamos lá Ok Tem um cara aqui do lado Mas eu acho que eu vou pra ele, cara Eu acho que eu vou pra ele Acho que vai ser uma boa aí pra ele Toma muito cuidado Pra não dar o tempo do meio E eu acabar me perdendo, né Vamos lá Deixa eu ver Chegar logo nesse cara Chegar logo nesse cara Uh Tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ih, eu vou vir mais por aqui Ih, ele nem me viu, cara Ele nem me viu Uh Agora me viu, hein Agora me viu, hein Nossa Matei Caraca Mitei Agora vai dar tempo De ir pro meio ainda Nossa Tudo Acerto Pelo amor de Deus Mano Acertei Caraca Eu tô mitando essa daqui Sério Rápido Mano Itens bons Por favor Itens bons Isso aqui já tá ótimo Calça de Dima Nossa Peitoral Caraca Eu acho que a gente conseguiu recuperar Galera A gente começou muito ruim Já tá muito bem, cara De item Pelo menos, né Vamos lá Ok, mano Vamos pegar tudo Sério Vou pegar tudo Agora eu vou vir aqui pra baixo Rappar todos os baús Tem nem o que deixar pros cara Pronto Mano, tô levando até item de champ Pra vocês terem uma ideia Vamos lá É, eu acho que eu já levei tudo Vamos pegar um pouquinho mais de bloco É, eu não tenho bloco Então eu vou pegar um pouquinho aqui Beleza Eu vou subir de novo Que eu acho que eu deixei alguma coisa De importante nesses baús aqui E eu não quero deixar literalmente nada, cara Nada de bom pros cara Vamos lá Levar isso, isso Nossa, vou levar tudo, cara Vou levar tudo Ok, mano Vou levar até ovo, cara Até ovo vou levar Vamos lá Ok Mano, acho que eu vou explodir o meio Só pra dar aquela zoada com os caras Vou colocar aqui dos lados também Colocar mais Porque vai cair essas daqui, né Então, beleza Deixa eu ver o ponto estratégico Pra cair daqui Ó, vai explodir aqui em cima também, né Não, não explodiu Tá Então eu faço o seguinte Eu vou colocar nas de cima Nossa, nossa Explodi tudo Agora já era Agora ferrou Ferrou, ferrou, geral, ferrou, geral Nossa Explodiu o meio todo Agora chegou um cara de enderpeel Vou matar ele agora Nossa, matei Uh Uh Tenso Um pouco só Calma, chegou um cara aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Boa Já vou matar aqui De boa, de boa Beleza Caramba, eu tô com 27 maçãs douradas Cara Eu tô com 27 Só faltou mais um, cara Será que ele vai vir aqui pro meio? Uh Deixa eu ver onde ele está Aí vai ver Ele tá em cima de mim Tá ligado? Vamos lá Deixa eu ver onde esse cara tá Uh, ele tá ali Só que ele tá pronto pra vir aqui pro meio Então eu fingi que eu tá aqui Ó Caraca, eu sou muito mita, mano Eu fingi que eu tá aqui É bolinha de neve Só que na verdade Quer dizer, eu fingi que eu tá aqui Enderpeel Só que na verdade Tá aqui bolinha de neve Tchau, amigo Tchau, amiguinho Vai com os anjinhos Tá ligado, mano Meu Deus, galera Mitamos em mais uma partida Hoje o dia tá bom pra gente, hein Hoje o dia tá bom Então eu vou pra mais uma partida Pra mostrar pra vocês Que tem que imitar esse bagulho Vamos lá Beleza, galera Tem mais uma partida Eu entrei aqui no mapa Ankhno Worlds Que vocês estão ligados Que eu minto nesse mapa Não é mesmo? É verdade É verdade É verdade Mentira, galera Na verdade eu sou boa nesse mapa Eu não vou falar que eu não sou Porque eu me dou bem nesse mapa Então vamos lá Eu acho que eu vim aqui pro lado Opa, aquele cara tá moscando Então dá pra vir pra cá de boa Que ele não vai tacar flecha Você tá com a flecha também? Não, não Tô Quem tá com flecha foi esse aqui, ó Nossa, ele é esperto, cara Ele foi na ponta Tem gente que taca, tipo, daqui pra lá Quer dizer, de lá pra cá E não de lá pra cá Ele foi inteligente, cara Ele foi inteligente Mas, ó Vai tomar uma fechada Então é melhor você ficar mais inteligente, cara Senão Senão A sua chance O filho da mãe Ele tá indo pela borda Tá indo pela borda Caraca, por que que tá travando? Calma, parceiro Calma, parceiro Opa Beleza, beleza Estou protegido Ah, já deu o tempo do meio Então eu vou pro meio Não vou ficar enrolando aqui Né? Vamos lá pro meio logo Ok Me taquei Pra não levar frechada, né Vamos ver se o cara vem pra cá Não, ele parece que ele veio pra mim E ele vai ficar lá de boa Sem, sei lá Sem tretar Não sei o que ele vai fazer da vida Meu Deus Tem um cara aqui dentro Então a gente vai beber maçã E Brau 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 Já toma essa combada, né, querido Já toma essa combada, né, querido Já vou fechar aqui Porque os caras vêm muito por cima também Caraca, mano Eu tô Nossa, eu tô dando aula nisso daqui Meu Deus Aí a galera já fala nos comentários Isso é uma porcaria Que você tá dando aula a coisa nenhuma Isso é um cocôzão Ué, querido Você tá com a espada de ouro E você acha que você vai me matar, queridinho Ah, meu Deus Como é bom ser Isso daqui pode me matar Isso daqui Ah, você Ih, ficou preso, querido Foi só o tempo de eu tomar maçã, cara Foi só o tempo de eu Meu Deus, cara Veio o cara Por todos os lados Ah, galera Morri, velho Eu matei quatro seguidos Foi quatro ou três? Não, sei Foi quatro seguidos Porque, tipo Eu cheguei na casa Eu tô ainda bugada pra ajudar Eu cheguei na caixinha um Aí chegou outro Aí chegou outro E aí eu morri por esse, cara Que tenso Ah, tô bem triste Mas, beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E lembrando que temos vídeo Todos os dias Às 14h e às 18h No canal Beleza? E também lembrando Que teremos uma live stream Sim, eu não sei se esse vídeo Vai sair antes ou depois Da live stream Uh, é hoje É exatamente hoje Que teremos uma live stream Sim Sim, é exatamente hoje Hoje, você tá vendo esse vídeo Às 14h A live stream vai ser às 17h Então não percam Que vai ser uma live stream Muito fera Vocês mandando perguntas Para eu responder em live stream Ok? Então é isso Deixa o seu like, se inscreve no canal É muito importante Um beijão pra vocês E... Falou